Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Na verdade nem é deslocamento. No ano passado, se vocês notarem, não houve escolha da rainha. Então, esse ano nós estamos privilegiando isso, de ter escolha da rainha, porque aí propicia com prazo, com tempo, para as escolas se prepararem para oferecer ali a sua melhor representante. E nós estamos pensando em levar para o bairro. Nós vamos ter dois eventos no centro. Nós vamos ter um na quinta com o Lucas Campos, sexta-feira um show internacional. Um show que é bem programado, um show que é esperado esse show. É uma coisa nova, esperando que o público atenda. Eu até tenho uma queixa a fazer. Às vezes tu coloca o evento no centro, todo mundo pede e o povo não vai. Poucas pessoas vão. Nós estamos pensando em chamar gente realmente para prestigiar isso. Porque aí reclamam que não tem. Aí tu faz o show, tem meia dúzia de pessoas. Então, eu quero ver a presença maciça desse povo lá. E também, porque o deslocamento ou a colocação, eu diria localização privilegiada. Nós estamos levando para o bairro uma atração, entendeu? Um bairro que a gente vai fazer isso daí para frente. Não vai ser só no centro, né? Então, os eventos terão na praça, nós vamos privilegiar um lado da cidade, depois vamos privilegiar outro lado da cidade. Esse é o pensamento. Porque tudo democratiza, sim. Então, é uma valorização do bairro, inclusive. Aí a pessoa já chega alguém e diz, olha, eu estou com minha mãe doente, eu estou com minha mãe. Infelizmente, no centro também tem pessoas assim. E a verdade é essa. Tu sempre incomoda alguém e agrada outros tantos, né? Então, é por isso que a gente vai deslocar para lá. Inclusive, teve no centro, quando foi feito o grupo TOL, teve algumas reclamações de acesso, alguma coisa assim. É difícil agradar a todos, né? E na questão do comércio, comerciantes, a gente pôde ver na página da prefeitura bastante comerciantes indignados com a situação. Então, a tua colocação dessa de fazer é para distribuir, porque vai ter outros dois eventos no centro. Também tem comerciante lá, né? Tem comerciante no bairro. Também tem gente que está investindo aqui. Nós temos tradicionais, dois tradicionais, vamos dizer assim. Está ali o Parador, que está investindo em cultura, em TAPS, inclusive, por conta própria dele, sem nenhum investimento nosso. E tem o Paulo, que ali tem o Paulo Bocão, que é tradicional nosso, Tapense. E os dois são Tapense, aliás, o Cândido também é daqui. Então, eu acho que cria um tipo de valorização para essas pessoas que estão ali lutando com o trabalho deles e por que nós vamos só privilegiar o centro, enfim. Então, é um critério que escolhemos pela localização dos bairros, aproximação, e tirar um pouquinho do centro. Parece que fica só uma coisa elitizada. Nós vamos colocar mais no bairro, mais social, mais, enfim, para nós ter um entendimento diferente. E a questão das parcerias, o evento tem parceria com o Sesc e também com esses dois comércios? Não, na verdade, são parcerias ali. Alguém vai propiciar uma água, enfim, alguma coisa nesse sentido ali, mas nada mais. É simplesmente a localização que a gente escolheu por ali para exatamente tirar do centro, para não ser repetitivo três dias, quatro dias. E depois, no domingo, ainda nós vamos, com proximidade do bairro Arroio Teixeira, o corredor, praticamente, nós vamos ter brinquedos infláveis ali, que vai ter, propiciar que as crianças tenham um acesso melhor, não tem que caminhar de lá até o centro. Então, é isso que a gente está pensando. Música 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 Música